Fala rapaziada do canal, aqui quem fala é o Angelo Andrade, sejam todos bem-vindos ao Caber na Banca, você que não é inscrito, se inscreva no canal agora, deixa o like, clique no sino para receber as notificações e já vamos chegar com muita novidade aqui para vocês, tá? Vocês pedem muito palpite, às vezes vocês acham que eu mando pouco e tal, então eu decidi mandar trazer mais palpites, mais jogos prontos, hoje vão ser mais de 10 ou 10 ou mais, algo assim, tá? Vou trazer mercados diferenciados também, vou trazer escanteio que vocês pedem, vou trazer um mercado que eu gosto também para brincar, tá? Deixando bem claro que é para a gente botar um trocado ali para ficar torcendo nos jogos, que é para o Anytime, o mercado de jogador para marcar, né? Anytime, como a gente costuma falar nas apostas, então lembrando que eu vou mandar aqui, então hoje vários jogos prontos para vocês, tá? Teremos escanteios, teremos jogadores para marcar e peço que vocês ponham separado e façam de acordo com o que eu vou mandando, para a gente ter um controle melhor das coisas, beleza? Se quiser fazer junto, beleza, não é o recomendado. E enfim, vou trazer mais jogos também aqui na lista geral, 9 jogos aqui, mais os jogos prontos, beleza? Então vamos lá. São Paulo contra o Aue, São Paulo para vencer, como o vídeo tem muito palpite, gente, então eu vou falar um pouco a mais nos jogos principais, tá? Então São Paulo para vencer, acho que é uma boa pedida, lida, joga em casa, é tendência, é um time que pressiona bastante jogando seus domínios. São Paulo e Torino, acho que ambos marcam uma boa, né? Os jogos do Torino e os jogos da Sampdoria costumam bater muito, ambos marcam, a gente pode ver aqui. O ambos marcam bater nos jogos da Sampdoria em 8 dos últimos 9, os jogos do Torino normalmente tem muitos gols, né? São jogos movimentados, então acredito que ambos marcam, seja uma boa também. Stuttgart e Leipzig acima 2,5, tá? Acima 2,5, acho que é uma boa pedida. Mönchengladbach e Leverkusen, um jogo muito interessante, com muito potencial, ambos marcam, acho que é uma boa, tá? Tá pagando bem também, é um jogo que tende a ser muito movimentado pelas peças, pelas filosofias das equipes e também até mesmo o ser da Bundesliga. Campeonato que definitivamente é de over. Newcastle e Watch 4, ambos marcam também, Newcastle se reforçando, né? Já trouxe o Trippier, ele já jogou no meio de semana pela Copa, né? E o Eddie Howard vai tentar salvar o Newcastle dessa penúltima colocação, enfrentando o time do brasileiro João Pedro, né? O Atfor do Claudio Ranieri, campeão da Premier League pelo Leicester, tá? Ambos marcam. Queens Park Rangers contra o West Brom, acredito que ambos marcam também, seja uma boa, apesar do West Brom ter mais time. O Queens Park Rangers vem na sequência muito boa, né? Três vitórias nos últimos cinco jogos, né? O time que paga pouco, né? Pelo menos recentemente, só perdeu ou ganhou. Então, baseado no contexto da partida, jogando em casa, acredito que ambos marcam seja uma boa pedida. Braga e Marítimo, Braga pra vencer, né? Acho muito provável, jogando em Braga, no belíssimo estádio do Braga. Acho que Braga pra vencer é uma boa, apesar do Marítimo vir na sequência legal, parecia igual a do Braga, né? Só muda a ordem dos últimos cinco jogos, acredito que Braga pra vencer seja uma boa. Carlos Carvalhal, em casa, é muito forte o técnico. Pairon e Vitesse acima 2,5, acho que é uma boa pedida, né? E pra fechar, Bruges contra o Sunt Ritems, Bruges para vencer, tá bom? Então, espero que vocês... Eu gosto de falar sobre os jogos, eu gosto de explicar o porquê das entradas. Então, naturalmente, por ter muito jogo pronto, eu vou... Nos jogos, se vocês gostarem desse formato, eu vou manter assim e vai ser mais rápido, tá? E os jogos, lógico, o esporte da rodada ponto bet, nossos parceiros e está aqui, vamos pro primeiro jogo pronto do dia. Bruges pra vencer e São Paulo pra vencer. Bruges da segunda divisão da Alemanha, Bundesliga 2 e o São Paulo da segunda divisão da Holanda, da Alemanha. E o Bruges, primeira divisão da Bélgica, beleza? Os dois pra vencer, pagando dois. Eu trouxe aqui o seguinte... Não, não é agora não, daqui a pouco. Outro jogo pronto, ambos marcam o Newcastle e o Watford, o Premier League na Inglaterra, e o acima 2,5, o Feyenoord e Vitesse na Holanda. O que eu quis fazer, além dos jogos prontos aqui, das duplas que eu mando, eu tentei trazer uma mais segura, que não chega a uma odd 2, mas que a gente faz mais rasteiro pra um investimento maior, pra tentar ali acertar quase sempre, né? Lógico que São Paulo, por exemplo, esses jogos aqui eu mandei jogos de gols com odds maiores lá no início. Acima 2,5, ambos marcam, ambos marcam. Então, por uma segurança, né? Por conta do contexto dos jogos que podem não bater lá, lógico, eu tentei enxugar um pouco mais, né? Aí eu peguei acima dos e-mails do Leipzig e Stuttgart, acima um e-mail do Mönchengladbach e Bayer Leverkusen, os dois da primeira divisão da Alemanha, e Sampdoria e Torino, primeira divisão da Itália, acima um e-mail. Não é um estilo que eu curto, mas eu vi que aqui no YouTube é muito comum e a galera gosta. Então, lógico, eu tenho que fazer do jeito que vocês, meus inscritos, preferem e curtem. É muito comum isso no YouTube, não gosto, mas... Tá aí, beleza? 1,73 e agora vamos para os mercados alternativos para a gente fechar esses jogos prontos. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo escanteio. São Paulo e contra o Aue, houve 9,5 escanteios na partida, pagando 2, tá? Lembrando que eu acredito que fazer separado seja melhor. Mais de 10 escanteios em Overhampton e Southampton. Mais de 10 escanteios asiáticos, tá, gente? O que isso quer dizer? Se tiver 10 escanteios fechados, a aposta é devolvida. Se for asiático. Se tiver, lógico, mais de 10, tiver 11 para cima, aí bate a aposta. Mas caso tenha 10, é devolvida no 10, no mais de 10 escanteios asiáticos. Aqui embaixo também, mais de 10 asiáticos. Aston Villa e United também é devolvida. O caso tenha 10 escanteios e não 11. Mas para bater, precisa ter 11 escanteios. Beleza? Então, essas foram as dicas de cantos. E para fechar, vamos no running time, né? Jogadores para marcar, para a gente fazer uma brincadeira legal. Recomendo separado novamente. Mbappé para marcar, PSG contra o Betroa, na França. Aston Villa e United, Cristiano para marcar, Cristiano Ronaldo. Norwich e Everton. Calvert e Lewy para marcar. Norwich e Everton da Premier League. Também da Premier League, Manchester City, Chelsea e De Bruyne para marcar, pagando 3,20. E Fulham e Bristol, Mitrovic para marcar. Fulham e Bristol da Championship, segunda divisão da Inglaterra. Beleza? Então, é isso. Jogo pronto para dar e vender aqui. 11 jogos prontos. 11 dicas separadas lá também, juntas, né? Do início. Então, muita aposta aí. E vamos ver se vocês curtem esse estilo com mais jogos prontos ao invés de um só por dia. Beleza? Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é tos.